Abertura Baseado em fatos da vida de Ron Clark Oi, o que houve com você? O professor falou que eu não aprendo, que era bom ir para o lixo. Todos se ligados, por favor, comecem a ler o livro. Eu sou o Sr. Clark. Qual é o seu nome? Hedley Craig. Muito prazer. Desculpe, eu sou muito esquecido. Como é o meu nome mesmo? É Sr. Clark. Ah, viu? Você aprendeu alguma coisa. Vamos tirar você daí. Sr. Clark, você vai ser nosso novo professor? Quatro anos mais tarde. Distribuição Califórnia. Nós chegaremos às 15h para 5h, como sempre fazemos. Compramos umas iscas na lojinha, como sempre fazemos. E pegamos a balsa para a ilha de Ocapoca para fazer uma bela pescaria de vara. Como sempre fazemos. Bom, gente, não é exatamente a celebração do futuro. O triunfo. O que queríamos. Mas vamos parar um instante para agradecer ao nosso Sr. Clark. Cuja turma de 5ª série foi a número 1 do município de Beaufort pelo 4º ano seguido. E temos uma surpresa que preparamos para você. E, infelizmente, está lá fora. Oh, não! Como sabem? O Sr. Clark começou aqui como professor substituto. Bom, todos nós contribuímos um pouco para fazer ele se sentir mais permanente. Oh! Oh! Ron Clark, 1994. Vem, Sr. Clark! Oi! Oi! Oi, mãe! Vem, vem aqui! Vem. Vem, Sr. Clark! Eu amo isso aqui, mas eu preciso ir embora, mãe. Antes que eles usem aquela vaga no estacionamento como minha tumba. As escolas de Nova York estão implorando por bons professores. Saiu no jornal que não há candidatos. Papai, todo ano eu digo aos meus alunos para ir fundo no que eles querem da vida, sonhar alto, correr riscos. É hora de eu começar a praticar aquilo que eu digo. Eu vou sentir saudades, mas eu preciso ir. Nós entendemos, querido. Diabo! Nova York é tão perigosa. Aqui, Rádio Roa Loura, onde o som brilha e a temperatura é de 25 graus. Notícias de esportes e muito mais em pauta. Mas agora vamos começar a sacudir, balançar e rolar. E essa foi a sedutora voz noturna de Johnny Hartman. Esta é a WNYC de Nova York. A seguir, um som para refrescar esta noite quente. É uma coisa de vergonha, galera. Traz em frente, cara! Calma aí, amigos. Calma aí, amigo. A diária é bisse às 10. Só dinheiro. Cheque só até às 11h30. Tá bom, ótimo. E qual é o seu nome? Yolanda. Obrigado, Yolanda. Oi. Ah, Nova Iorque. Bom dia. Bom dia. Yolanda, bom dia. Você teria uma lista das escolas públicas do Harlem? Claro, está aqui. Tá bom, obrigado. Para que você quer a lista das escolas? Eu sou o professor. E você quer dar a aula? Aqui no Harlem? Sim. Então você vai precisar de outra lista. Advogados criminais. Por que é só você pisar numa dessas escolas que você vai sair carregado na horizontal? Imagina que absurdo procurar escola no Harlem pra lecionar. Você não vai chegar na porta? Tá bom, obrigado. Eu agradeço a sua visita. Não por isso. Quando tiver um tempo, dá uma olhada no meu currículo. Eu sinto muito. Mas nós não temos vagas disponíveis. É, mas todos os meus alunos tiveram notas acima da média. Eu imagino. Boa sorte. Sim. Verão. Ei, senhora! Esqueci a sua bolsa. Obrigada. Imagina. Obrigada. Obrigada. Portanto, caros cavalheiros e damas, eis que roubo dos ricos e ajudo os valentes e pobres garçons a irem bravamente até a cozinha e trazer o vosso jantar. Gostei do chapéu, mas devia caprichar num sotaque. Ei, cuidado, eu tenho um arco e flecha, hein? Você tem uma peça? Todo mundo que trabalha aqui é ator. Eu sou professor. Vai se trocar antes da próxima aula, não vai? Que gracinha. E você? Eu... estou dando um tempo do teatro. Ser Cleópatra aqui é um desafio. E quem é ela? É a rainha do Egito. A paixão de Marco Antônio. Não, eu... quero saber o nome dela. Marissa. E ela é até mais bonita sem a fantasia. Eu sou Jason. Também conhecido como... Marco Antônio. Desculpe. Isso rola direto, cara. Não esquece. Escola fundamental do Harlem. Volte pra aula, atenção! Que respeita, moleque! Vai a merda! Não enche! Ei, qual é? Não me segura não, falou? Parou! Deixa o Mitchell pra minha sala, já. Estou brincando não, moleque. Não sou moleque. Senhor Sauls. Mas que diabo? Esse menino é seu aluno? Não é mais. Se for embora, não volte mais. Fique com esses seus pivetes. Eu fico no lugar dele. Teve sorte de ser suspenso sem queixa de agressão. Oi, eu sou o Ron Clark. Eu só queria informar que eu lecionei no fundamental por quatro anos na Carolina do Norte. E você precisa de professor, eu preciso de emprego, então vamos nos ajudar. Senhor Clark, com certeza o senhor é muito sincero, mas talvez o senhor seja meio... Meio o quê? Meio branco, meio alto, meio feio? Suave. Eu sou especializado em elevar padrões de avaliação. Esta é a classe de honra. Esses alunos atingem a nota máxima dos exames estatuais todos os anos. Dividimos cada série em quatro classes de acordo com suas avaliações. E essa classe aqui? Esse grupo teve a pior avaliação de toda cidade de Nova York. Eles parecem meio agitadinhos. Ah, são muito mais que agitadinhos. Esses alunos têm problemas de aprendizado, disciplina, relações sociais... Como tem Shaw Mitchell. Tem duas chamadas. Na terceira ele vai para o centro de detenção do bem. É comigo mesmo. Tem uma vaga na terceira série. Se sua ficha conferir... Não, a minha vaga é aqui mesmo. Não. Ano passado esta classe passou por seis professores até o Natal. Se ninguém quer eles, eu quero. Então qual é o problema? Notas são muito importantes para mim. Se não, perdem o meu emprego. Eu começo agora mesmo. Começa na segunda. O exame estadual é em Maia. Vai lá, vai lá. Eu fui nessa. Duzentos paus. Nada de gorjeta. Caramba, você tinha que ver. Aí, Cleo, olha essa serpente aqui. E depois me dê uma banana. Quer a metade? É, quero. Você é professor, Clark? Como é isso? Por que tem tanta gente que não cresce? Bom, acontece que, infelizmente, a minha experiência para na sexta série. Arrumou emprego? Na Fundamental do Harley. Vou começar a conhecer os meus alunos amanhã. Ah, é bom você comer isso. Pode ser a última refeição. Não, eles vão me adorar. Eu quero conhecer os pais, senhora Vasquez, antes de começar as aulas. Júlio! Para eles participarem. Júlio! Que droga. Cadê ele? Ele é assim, senhor Clark. Mas é um menino bom. Tive ele aos 14 anos. Tudo bem. Mas como eu ia dizendo... Como é? Eu só estava dizendo... A senhora podia ajudar fazendo a lição de casa com o Júlio toda noite. É mesmo? Tá bom. Juntos, nós poderemos fazer ele se interessar em aprender, aprender história. O sistema solar, a aritmética... Eu só quero que o Júlio atinja seu pleno potencial. Então, senhor Clark... É casado? Não. É muito bom conhecer vocês todos. Sabia que eu nunca tive um aluno da Índia antes? Como é que se pronuncia o nome dele? Badruya. Eu gosto de ler, principalmente quando... Olha a educação. Tem homens conversando, não está vendo? O senhor Clark, o novo professor. Eu liguei antes. É, mas é sábado, trouxa. Não sei se não. Quem é? Sem ninguém. Ah, esses são seus irmãos? Não, são meus filhos. Eu tenho 12 anos e já tenho três filhos. Com quem você está falando? Eu sou o Sr. Clark, o novo professor da chameika. O que aconteceu com o Sr. Salso? Ele se mandou. Está molhado. Que coisa, professor entra e sai dessa escola toda hora. É, eu sei, é por isso que eu vim aqui, eu acho que a senhora pode me ajudar. Eu já tenho emprego, senhor. Tenho dois empregos, quatro filhos e um irmão na condicional. E já estou atrasada. Funde 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 E aí Bom dia Tudo bem, Tenchão? Oi, eu sou o Ron Clark. Eu acho que vou lecionar... Sonhe alto com o quê? Seu bundão? Está sonhando com a sua mãe. Aceite desafios. Todos sentados. Aí, professor. A chameika está enjoada hoje. É, enjoada de professor Chá. Muito bem. Como hoje é nosso primeiro dia... eu tenho uma surpresa para todos vocês. Qual? Eu te conto, Júlio, se você virar para cá. Hoje nós não vamos ter aula. Júlio, não faça isso. Júlio, não. Se não, o quê? Você vai fazer o quê? Me suspender? Vai, me suspende. Eu quero ir embora mesmo. É isso aí. Eu quero ir para casa. Eu quero te ver. O manejo está saindo fora. Sentados. Estão vendo isso? Isso quer dizer que este ano vai ser diferente. Este ano nós vamos ser mais do que simplesmente uma escola. Este ano nós vamos ser uma família. Mas você nem parece comigo. Eu vou ser a sua família. E vocês vão ser a minha família. E isso quer dizer que eu não vou embora. E nem vocês vão embora. Tem batom aí, Elita? Tem? Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, o que acharam? Achamos isso, uma palhaçada. Quem vandalizou a sala? Fui eu, senhor. Senhor Clark, isso pode ter dado muito certo lá em Aurora, mas comigo não cola. Minha escola, minhas regras, meu jeito. Muito bem, opa, chiclete aqui, goste aqui. Chiclete neste vidro, é o vidro do chiclete. Vamos, vamos. Jogue aqui. Ei, você também, goste aí. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Um pouquinho mais para a esquerda. Mais, mais. Estão te testando, só querem ver se você liga mesmo. Ver se eu ligo? Eles nem olham para a minha cara. Não, teve um que olhou, mas eu acho que queria me observar. Vai ter que virar. Essas pernas dobram? Não. Acho que aí mesmo está bom. Quer saber? A escola deveria ser mais emocionante. Legal. Agora parece um daqueles comerciais idiotas que passavam depois dos desenhos no sábado de manhã. Mas então você não gostava da escola? Era uma droga, eu odiava ir. É, se eu fosse seu professor, teria adorado. Ron, deixa pra lá. Afasta um pouco da mesa. Era isso que eu queria. Bom, agora que você me ajudou a mudar, eu acho que vou ter que levar você para o aeroporto, alimentar o seu peixe, nunca esquecer do seu aniversário e tudo mais. Ah, sem falar em ficar no meu lugar no domingo, porque eu estou indo para Los Angeles com o Jason. Ele vai falar com os produtores. Ele está tentando largar o trabalho de ouro normal. Quanto tempo faz que estão juntos? Quase dois anos. Olha só, nós não moramos juntos, nem nada disso. Ele é ocupado, eu sou ocupada. Mas é bom. É, posso imaginar. Tá legal, temos três horas antes do nosso turno, não tá com fome? Ah, então você é agitadora. Já vi que vou ter que te pagar uma pizza, né? Atenção aqui, por favor. Antes de começarmos hoje, eu gostaria de apresentar três regras para esta sala. Se vocês seguirem elas, todo mundo vai curtir de montão. Se vocês não seguirem, haverá consequências para todos. Todos vocês lembram da regra número um. Nós somos uma família. Ah, vai se ferrar, mano. Virou prezinho agora? Isso quer dizer que nós ajudamos uns aos outros. Nós apoiamos uns aos outros. Nós nos defendemos uns aos outros. Regra número dois. Nós respeitamos uns aos outros. Regra número três. Vamos formar uma fila para entrar e sair da aula e para ir almoçar. Ah, qual é? É mole. Chameika? O que? O que, senhor? Oh, chameika, obrigado. Pelo o quê? Por me lembrar, a regra número quatro. Não limpar o dente e nem virar os olhos. Se você violar uma dessas regras, seu nome irá para a diretoria. Isso é palhaçada. Se você violar outra regra, será uma chamada. E se você violar uma terceira regra... O que você está lendo? O que você está lendo? Não, eu só li esse livro na universidade. O que você está lendo? O que o Julio está lendo? Não, presta atenção. Eu estou lendo. Se você botar um troca, o balanço vai fazer de 10 para 1, cara. Em você. Em mim? Para ver quando vai embora. Ele não passa dessa cesta. Jogo é ilegal. Principalmente aos 12 anos. E tem mais. Eu não vou embora. Ah, qual é, mano? Agora que eu tinha fechado o bolão do bagulho. Nossa, que cheiro delicioso está aqui. Eu podia pedir o favor às senhoras. Eu só queria saber se é possível... Luther King falava de justiça correndo como as águas. Toma, passa isso adiante. E retidão como um fortíssimo jato. É como num dia quente. Quando você sai e chuá. Alguém abre um hidrante espalhando água por todo lado. E todo mundo fica correndo e volta e festejando. Era isso que Luther King queria. Que a justiça e a liberdade fossem para nós. Então, essa noite, depois que nós lermos o discurso de Luther King... Eu quero que vocês iniciem um diário sobre seus sonhos e aspirações. Regra número 3. Todos farão fila para ir ao refeitório. Qual é a sua, mané? Quer saber, cara? A minha regra é essa. Eu não entro em fila. Oh, que ótimo, Shameika. Mas, como somos todos uma família... Se um de nós não entrar na fila do refeitório... Então, ninguém vai almoçar. Oh, não, não. O que é isso? Shameika, come! Shameika, come! É novo. Tranquilamente. Duas filas pertinho da parede. O que é isso? Muito bom. Sem bagunça. Oh, parece que alguém não está com fome. Sem briga. Vamos. Sem conversa. E parou. Shameika, você furou a fila? Não, senhor. Eu não furi. Você sabe que eu tenho olhos atrás da nuca, não é? Eu estava aqui. Pergunta para ela. Idiota. Tudo bem. Então, nós vamos ficar aqui... ... até a Shameika resolver dizer a verdade. Nossa, que saco! Mas eu não furei a fila. Ei, se for aluno do senhor Clark, não pode. É? Ai, seu Clark, eu estou com fome. Eu já estou quase desmaiando. Júlio, vá lá para o fim da fila. E tire esse boné. É você. Quem sabe se vamos comer ali. Shameika, isso é uma família. E em família, a gente se trata com respeito. Nunca se mente uns para os outros. Você furou a fila? Vamos lá, Shameika. Fala aí, vai. Nós estamos todos dependendo... ...de você. Furei. Obrigado. Bom, qual a regra número cinco? Não furar a fila. Ótimo. Podem comer. Valeu, hein, Shameika. Tenho orgulho de você. É, mãe, muita saudade. É, eu sei que a minha vaga está aí guardada, mas as coisas vão muito bem por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, os alunos levaram um tempo para se acostumarem comigo. É, foi. Sério mesmo. Estamos nos dando muito bem. Vá para casa, professor. Não somos sua família. Não somos sua família. Regra quarenta e cinco, vá, Sidanar. Suma daqui. Eu quero que todos vocês deem uma boa olhada em sua nova sala limpa. Eu não vou perguntar quem destruiu. Olhem para mim. Eu achei que nós podíamos ter um ano legal. E eu acho que ainda podemos. Mas só depois que vocês aprenderem a seguir todas as minhas regras. E vocês vão seguir todas as minhas regras. Primeiro de tudo, ele é doido. Todos sentados, me chamem de senhor. Tem muita regra besta. E manda a gente fazer assim, ameaçado. Fazendo até a gente entrar em fila. Nem meu pai, amor. Ele pode até ser, você nem sabe. Ninguém te perguntou nada. Com licença. Sai pra lá. Eu só sei que a escola é nossa, entendeu? A gente faz o que quiser. É, ele vai embora de qualquer jeito. Você falou isso semana passada, lembra? Ele ainda está aqui. Você vai ver. Ele vai. Espero que não. Como é? Eu gosto do senhor Clark. Você fala isso porque você é gringa e não sabe como é as coisas aqui. E como é as coisas? Sei que nem a gente, maninha. Pra ser que nem a gente, tem que fazer do nosso jeito. Vamos. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha que vai pro olho da rua. Um homem bateu em mim a porta e eu... Muito bem, Chameika. Você é boa mesmo nisso. Vem! Toma! Vem! Toma! Sai fora! Ei! Ei! Pare! Pare! Vai sentar lá! Aí! Vai dormir, seu mandeiro! Ei! Está falando com quem? Não falei com você. Vai me bater? Não. Mas você violou a regra número dois. Vai me bater, senhor? Me solta! Aí, qual é a graça? Chameika, assuma. Nossa! Deixa-o! Olha, não faz isso. Ei! Olha, eu sei que você tem duas chamadas. Você sai agora e eles expulsam você com certeza. Volte para a sala. Por quê? Por quê? Nos faltaria sua personalidade. O senhor Turner nem precisa saber disso, mas... Dê uma chance a você mesmo. Oi? Ainda vai me ajudar a montar meu guarda-roupa novo no sábado? Com certeza. Porque o Jason ia lá, mas você tem ferramentas, então... Eu não pedi bem passado. Está bem passado. Mas como pode ser? Está cru. Falou, eu torro na chapa. Vai tirar o resto do pedido. Eu sei o que eu tenho que fazer. Meus parabéns. Por quê? Está se tornando oficialmente no Bahia Kino. Está pronto? Estou, amor. Eu vou no minuto. É melhor você ir. Ei! Olha o filé! Obrigado. Raquel Arenas. Raquel, você fez seu diário? Alita Sanchez. Jamaica Wallace. Jamaica, você trouxe seu diário de sonhos? Não. Não tenho sonho para escrever. Badria? Julia Vasquez? Desculpa aí, mas não deu, não. Por que estão fazendo isso? A gente tem mais o que fazer. Ups, foi mal. Esqueci de falar, senhor. Vai ter chamado. Você quer ser suspensa? Nossa, mas ficou linda a tua unha, hein? A minha mãe pintou para mim. Olhe para mim quando eu falar com você. Foi mal de novo. Outra chamada. Olhe para mim quando eu falar com você. Vai para o inferno! Você ganhou. Você conseguiu, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau! Oi? Por que aconteceu? Por que não está na escola, moleque? Eu não quero falar disso. Me... mostre, Nova York. Já estou aqui há três meses e ainda não conheço quase nada. Hoje? Ah, tá bom. Vem, que eu vou te mostrar cada coisa. Quando eu era pequeno, eu costumava falar que esse prédio era o poleiro do King Kong. Legal. Tá bom, olha, nós já passei pela ilha inteira nesse dilúvio. Eu te comprei três rostas e dois cachorros quentes. Agora é você quem vai fazer uma coisa por mim. Por que quiser. Conte-me o que aconteceu. Eu levantei uma carteira com uma menina de 12 anos sentada. Então eu quis jogar a menina e a carteira pela janela. Bom, eles já viram esse tipo de raiva antes. Sim, mas não de mim. Eu perdi o controle. O quê? Você se sentiu impotente? Eles se sentem assim todo dia. São crianças que podem fazer qualquer coisa que eu pedir a eles pra fazer. Só não... não querem. Aí... Hoje eu desisti. Há quanto tempo não faz um teste? Meu celular. Dois anos e sete meses. O que foi, brother? Você não vai sentir a minha falta, tá bom? As crianças precisam de você. Quem sabe você vai fazer a vida deles acerto, não? O Sr. Clark estava muito doido na sexta, tá ligado? Eu acho que ele não vai voltar mais. É bom mandar a gente pra casa. Ah, Chef? Só. Obrigado pelo conselho, mas se o Sr. Clark não está em sua sala, com certeza acharemos alguém para cobrir a falta. E por que você precisa fazer isso? Bom dia, Júlia. Sr. Turner? O doido voltou. O doido voltou mesmo. O que ele vai fazer? Sei lá, é doido. Todos vocês olhem ao redor. Entre estas quatro paredes, vocês podem ser estranhos. Ou podem ser uma família. Entre estas quatro paredes, pode ser o fim da sua história. Ou você pode fazer disso um início. Um início que seja melhor que qualquer coisa que você já imaginou ser possível. Desde que eu cheguei aqui, vocês não me escutaram nenhuma vez. Então, é o seguinte. Hoje, vamos estudar gramática. E, se ficarem quietos e escutarem, a cada quinze segundos, eu vou beber um delicioso achocolatado. Se fizerem isso, podem chegar a me ver vomitar. Então, estamos combinados? Claro. Então, tá. Valendo. Júlio. Fala aí. Isso não é para você comer. Eu quero que você olhe no relógio e, a cada quinze segundos, bata no vidro com a régua. Assim. Beleza. Quando eu ouvir o sinal, eu vou engolir um desses. E o tempo começa agora. Toda oração tem um sujeito e um verbo. Kidd, acho que é bumerangue. Cala a boca, Alita. Acho que vocês não querem me ver bebendo esse achocolatado todo. O verbo expressa a ação na oração. O verbo expressa a ação na oração. Vira, 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 vira. Parou por quê? Vamos lá, professor. Mais um pouquinho! Vira, 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 vira! Agora, alguém pode me mostrar o verbo nesta oração? É Sandy? Isso, é isso! Vai vomitar agora, Sr. Clark? Vou! Vai chamar a Ju, vai chamar a Ju! Será que podem me ensinar a fazer isso? Acham que eu não aprendo a fazer isso? Não! Tá bom, então vamos combinar assim. Se eu aprender a pular corda, aí vocês vão aprender alguma coisa comigo. O quê? Tudo o que precisam saber neste ano letivo. Então, você vai pular? Vou. Tá bom, tá bom. Será que não dá para ir mais devagar? Não, não. Você tem que fazer que nem a gente. Tá bom. Tá bom, você vai ver. Tá bom. Pronto. Vai. Vamos lá, mãe. Não é para dançar, é para pular. Qual é? Eu quase consegui. E aí, Sr. Turner. Isso aqui é muito bom. Acha mesmo adequado fazer isso com seus alunos? Olha, com certeza. Eu não vou pular corda com você. Comece ensinando. Mas eu estou ensinando. Metade do ano já passou. Eu lhe dei esta classe para você enviar algumas coisas elementares nessas cabeças. Essas crianças estão no fundo do poço. Não fale deles desse jeito. Olha, só o que peço é para os seus alunos passarem. Oh, mas todos os meus alunos vão passar. O quê? Eu não vou passar, não. Senão, viram problemas para o próximo. O problema não são os alunos. Não é nem o que eles podem alcançar. O problema é o que você espera que eles alcancem. Você fixa o padrão aqui. Por quê? Ponha logo eles aqui, eles conseguem. Esta comunidade nos julga por notas. As verbas do governo vêm em função de notas. Gente que me traz notas altas ganha o meu respeito. Certo, ótimo. Em maio, todos eles vão passar de série. Não vejo como sendo possível. Ah, eu sinto muito. Eu disse passar de série e quis dizer acima dos padrões. Cada uma dessas crianças dessa classe só querem o seu respeito. Droga, eu quero o seu respeito. Você quer meu respeito? Pare de agir como se tivesse 12 anos. Eu sempre quis fazer alpinismo. Mas lá estava eu, na beira de um precipício. Todo amarrado. E meus amigos gritando, pula, pula, pula. Aí eu olhei para baixo. E era uma descida e tanto. E eu fiquei lá na beirada gritando, não dá, não dá, não dá. E o pessoal gritando, sim, dá, você consegue, é fácil, pula, pula, pula. Aí eu fui. Então eu achei que ia morrer. Mas, quando eu pulei, achei que estava voando. Eu fiz uma coisa que eu achava que nunca ia fazer. E foi muito legal. E vocês podem não saber disso. Mas nesta sala de aula, nós fazemos alpinismo todo dia. Nós estamos subindo, e mais, e mais, e chegaremos lá. E agora é hora de pular. Olha, eu sei que dá medo. Mas eu quero que façam isso. Eu quero que vocês pulem. Eu quero que vocês consigam sentir o que é... voar. Muito bem. Eu quero que cada um de vocês venham até aqui... e acendam uma vela. Tá certo. Vamos lá, gente. E cada vela que acender... representa a nossa união coesa. E se confiarem em mim... vão aprender mais do que jamais sonharam na vida. Isso eu garanto. A 5ª Nesse puesto... Pratique o ADC dos bons modos. Surpreenda a todos praticando boas ações. Não diga que está doente se não estiver. A guerra pela independência, a revolução industrial, a guerra civil, o movimento pelos direitos civis. Eu quero todos vocês vendo o grande retrato da história americana. É por isso que este ano nós vamos conhecer todos os 42 presidentes da nação em ordem. Não, 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 não. Uma vez que vocês saibam os presidentes, será muito fácil lembrar o quê? E quando? Caramba. Nenhum de vocês passou no teste. E por isso vai ter castigo. Vocês vão passar isso adiante. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. De volta para as carteiras. Vá, 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 vá. Vão sentar todos. Nome sobrenome mais Brasa, Rick sobrenome mais Brasa, Júlio sobrenome mais Brasa, Chameika sobrenome mais Brasa. É, vamos. Rick Brasa? Obrigada, Sr. Clark. Chega um. Meu primeiro A. Ganhou o A? Chameika Brasa? Obrigada, Sr. Clark. Não acredito. Tirei A também. Agora, aplausos para vocês mesmos. É bom que vocês se orgulharem de vocês mesmos por terem ido tão bem no teste. A minha mãe não vai precisar. Aguenta aí um minuto. Eu queria te pedir um favor. De mim? Esvazie seus bolsos, por favor. Olha, estou ligado que isso é uma revista legal, Sr. Bota tudo em cima. Aquele dia, na sua casa, na bolsa da sua mãe. Não, não. Você não viu nada. Você viajou. A gente tem um combinado, entendeu? Eu cuido dela e ela cuida de mim. Está ligado? Não, não estou. Aposto que vai dizer que o crime não compensa. Às vezes compensa. E nesse caso, três aulinhas de uma hora... comigo. Se liga, não dá para o gasto, não, rapaz. Você acha que o troco é fácil, irmão? Cada um com seus problemas. Ei, o mano lá não está ligando para o filho, não. Senão, ele não ia dar gogó para os homens. Estou falando. Ei, Sean. Qual é? Ele é Mike. Está pegando? Nada, mano. Ele não é cana, não. O maluco é um otário aí, mas não esquece. O que é que eu ganho a lança? Meu otário é um otário. Não estou dormindo, não espalho aí, não. Tudo bem? É, tudo certo. Eu só vim trazer isso. Pega. Pega. Dá para melhorar bastante com uma pequena ajudinha. Amanhã é sábado. Eu posso encontrar você na lanchonete da escola. Eu pago o almoço. Eu passo lá meio-dia. Meio-dia. Posso ir? Pode ser. Que pena que ele não veio. Cheguei. Não é nem duas horas ainda. Cheguei cedo, não é? Vamos ver essa aula número três. Então, bota três cartas viradas para cima, depois duas viradas para baixo. Tá bom. Então são cinco cartas assim? É. Aí eu posso pegar elas para mim? Não, tem que apostar antes. Aposto cinco dólares de mentira. Bom, eu chamo... E... dá 36. Muito bom. É. E qual é a raiz quadrada disso? Bom, a raiz... olha, a raiz é... Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 36? Ah... 16? É isso aí. E o que você tem? Duque de sete. Não, eu vou levar todas as fichas, porque eu tenho trinca de dez. Apaga aí, mano. Vai mais uma? Vamos, senhor. Chamei com o Wallace. Não tínhamos compromisso depois da aula hoje? Devo ter esquecido. Nós temos que conversar sobre a entrega dos seus deveres. Eu já falei. O alarme de incêndio disparou de novo. Três vezes numa semana? Estou ocupada. Deixa para lá. Estou ocupada? Ontem eu não consegui fazer nada direito. Não gostaria de me mostrar o seu caderno? Eu sei que posso ajudar você com isso. Está quase perfeito. Dá para arrumar. É? Sério? Sério. Vamos acertar isso agora. Tem uns errinhos de ortografia. E vamos arrumar dois parágrafos que estão meio... Ah... Ah, pronto, meu lindinho. Ele está chorando e nervoso o dia todo. Acho que é com febre. Está bem. Obrigada, senhora. Senhor Clark, não dá para fazer o dever agora. Eu preciso fazer janta. Eu faço. Fazer o quê? Eu faço a janta e você faz o dever. Está. Comece pelo terceiro parágrafo. Muito bem. Então, cadê a comida? Está na mesa. Estou concentrada aqui. Concentre-se mais tarde. Vem jantar. Eu fiz o que você falou. Eu mexi no terceiro parágrafo e ficou bem melhor. Tá bom. Então, este é para você. E para quem é a papinha? Para ele. Você vai adorar. Olha como está gostoso. O que ele quer aqui? Ele fez a janta. Acha que eu não sei cuidar da minha família, senhor Clark? Não, claro. Por favor, saia da minha casa. Eu entro e acho ele na cozinha cozinhando para minha família. A obrigação da menina. Senhora Wallace, por favor, não fale da Chameika como se ela não estivesse presente. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu mandei minha filha para a escola para ela estudar. Eu não quero o professor trazendo a escola para minha casa. O nome certo é Lição de Casa. Como é que é? Ela tem mais o que fazer além de ser pabados, irmãos. Sr. Clark, Chameika tem mais potencial que qualquer outro aluno da turma. Não dá para entender isso. O que é isso? Agora vai me dizer o que eu tenho que ver ou não na minha filha? Eu só estou sugerindo que a senhora dê uma chance a ela. Vou levar minha filha agora. Se o furacão branco não estiver mais dando aula aqui amanhã, eu trago ela. Sr. Wallace, eu posso garantir que vou tomar providências. Vamos, Chameika. Não mande o Sr. Clark embora. Ele só queria me ajudar, mãe. Ele só queria me ajudar. Não, está tudo bem. Por favor, não vá embora por minha causa. Senhora Wallace, por favor. Me espera lá fora. Está fazendo isso por quê? Você dá asas para ela só para o mundo depois derrubar? Eu não acredito nisso. Então você chegou agora, mas sabe o certo e o errado, não é? Eu só sei que ela é uma grande aluna. Uma líder nata, criativa e inteligente. Chameika. A minha, Chameika? É. E se ela for bem na prova de maio, acho que dá para matricular ela na Manhattan West. Para o ensino médio. Para crianças adiantadas? Eu vou pedir para a senhora Benson cuidar dos meninos um pouco mais de dia. Combinado. Ok. Ótimo. Bom dia, Sr. Clark. Bom dia, Sr. Clark. Bom dia. Oi, Sr. Clark. Que bacana. Você tem muito talento para isso. Bom dia, Sr. Clark. Que bacana. Você tem muito talento para isso. Só, e tem muito mais no pente, cara. Senhor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, Sr. Clark. O que está pegando? Gostou, Sr. Clark? Está no veneno porque tenho dom, não é? Dom para quê? Só se for para você puxa saco. Isso você sabe fazer. E aí, pode parar. Qual é que é, hein? Você está me tirando, mano? Está me tirando? Se liga, mano. O Sr. Clark gosta dos bagulhos de arte, tá ligado? Ele só achou que fui eu que fiz e eu só dei linha. Você está no veneno porque cola só nas paradas que lança pinta ruim, né? O Superintendente Stevens está aqui para determinar se Tayshal Mitchell deve ser expulso da Fundamental do Harley. Eu voto sim. Mande ele para a cadeia. Isto não é uma democracia, Sr. Branton. Howard, quer deixar o Sr. Turner terminar o que ele estava dizendo? Você é a mãe adutiva. É melhor concordar. Ou vai querer ele em casa vadiando o dia todo. O que foi que disse? Olha, se ele for expulso, só vai ficar ainda mais atrasado. Sr. Clark, nossos alunos não podem apenas fazer o que quiserem sem consequências. E como fica consequência para o Tayshal? Nós temos a obrigação de manter essas crianças na escola. Vamos tentar contornar a situação. Provas daqui a oito semanas. Não esqueçam que eu tenho olhos atrás da nuca, então chega de briga. Isto não é uma prova. Este é o meu telefone. Eu quero que vocês liguem para mim se tiverem qualquer dúvida sobre a aula, se precisarem de orientação ou se estiverem encrencados. É 24 horas. Tragam os seus cadernos de álgebra para a mesa da frente que nós teremos leitura indicada para amanhã. Tragam os seus cadernos de álgebra. Lembre-se que existem duas raízes nesta equação, certo? Então, X é igual a XZ. Vai, Tayshal, você sabe fazer isso. Tá, mas para de me apertar, mano. Tá bom. X é igual a trejeitada. Isso! Excelente, é só fazer o resto assim. É só fazer isso. ino é só fazer tudo. Es 엄청ado. Espera aí. Você não está bem. Há quanto tempo você está assim? Não sei. Uma semana, talvez mais. É pneumonia. Pode ir para casa e tem que ficar de cama por duas semanas. No mínimo. Não dá. Eu não posso fazer isso. Ou isso, ou posso internar o senhor agora mesmo, Sr. Clark. Muito bem, pessoal. Para os seus lugares. Sr. Clark, o senhor está muito pálido. É mais do que de costume. Bem, nós temos quatro, quatro semanas. Eu sei que não parece muito tempo, mas se nós nos esforçarmos bastante, eu sei que vamos fazer bonito nestes exames. Então, vamos aos nossos temas de ciências da semana passada. Quem se lembra... Magnetismo, reações químicas e gravidade. Correto. Gravidade. Gravidade é importante porque... Está bom, nós já entendemos, Sr. Clark. A gravidade faz a gente cair. Ele é um palhaço mesmo. Ele gosta de brincar. Ele não está brincando? Sr. Clark. Sr. Clark. Sr. Clark. Sr. Clark. Assim? Devagar agora. O que será que ele tem? Estou saindo bem? Sim. O Jason foi muito legal emprestar essa câmera, não é? Ah, ele gosta de ajudar. Quanto tempo vai gravar? Quatro horas. Quatro horas? Todo dia? Sim, as crianças precisam e acaba logo. Para você. E aí, Marissa? Obrigado. Espera, vem cá. Não dá para deixar o Sr. Clark mal na fita, não é? Eu posso acabar gostando, hein? Vai, começou a aula. Muito bem. Agora, só porque eu estou nesta fita, não quer dizer que não dá para ver todos vocês. Alita, isto é chiclete? Alita, isto é chiclete? Está bom. Todo mundo pronto? Sim, senhor. Vamos lá. Gravidade. Dá força de atração entre dois objetos. Isso. É gravidade. Agora, de acordo com a definição de gravidade, por que o ovo caiu? É porque... E não, Júlio, não é porque o ovo e o chão estão afim um do outro. Vire-se e olhe para mim. O ovo caiu, porque há uma distância e uma força que age sobre as massas do ovo e da terra, causando uma reação. Eu te falei, é verdade. Tá bom, agora pedem os seus cadernos, porque eu tenho que limpar o meu chão. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, Tisha. Cadê as minhas apostilas? Bom que está de volta. Isso não é verdade. É sim, eu quero o meu CD de volta e o meu dinheiro. Chega, então. Idiota, eu só devolvi o teu CD. Devolveu nada. Lógico que eu devolvi. Você sempre vem com essa... É o senhor Carlos. Não devolveu, não. Para. Bem-vindo, senhor Clark. Que cara é esse aí, professor? Me diga, você. Vocês têm uma semana para os exames estaduais. Uma semana para mostrar ao senhor Turner, e aos seus pais, e a vocês mesmos o que podem fazer. E vocês não têm nada que queiram me contar? Não tem chance de a gente passar nessa prova. A gente sempre se ferra. Não culpa a gente não, mano. É, senhor. Não é nada pessoal. Tudo o que nós fazemos nesta sala é pessoal. Quando falamos um com o outro. Quando trabalhamos juntos e quando nos preparamos para esses testes. Só que ficamos para trás, né? Ficaram para trás? Estão adiantados? Todo mundo acha a gente sem futuro, senhor Clark. Não. Vocês não são sem futuro. Estas regras representam tudo o que vocês realizaram neste ano. Descobrindo coisas novas. Acreditando uns nos outros e acreditando em vocês mesmos. Me orgulho de vocês. Comparado a tudo isso, esse teste... não é nada. Mas, senhor Clark, a gente tem que ter uma nota de corte para se formar, não é? Então, se a gente, sabe, não acertar... Mas vocês vão acertar. Vocês não deram tanto duro o ano inteiro só para se preparar para um testezinho. Todo dia, nesta sala, nós aprendemos coisas muito mais valiosas que não existem em nenhum livro. Eu ensino... e vocês me ensinam. E juntos, nós aprendemos a gostar de aprender. Bom, semana que vem, vocês vão ter esse teste. Vocês vão fazer o melhor que puderem e vão sair da sala de prova sabendo que vocês podem conseguir qualquer coisa que quiserem pelo resto de suas vidas. Boa sorte. Tá legal, amanhã é o grande dia, mas não esqueçam que vocês sabem as matérias até de entrar para a frente. Então, procurem dormir bem esta noite. Escutem. Boa sorte. Padre Ria, eu posso falar com você, por favor? E, Teixão, você pode me esperar na porta, sim? Falou, mas só hoje, mano. Eu sei que tem sido difícil para você se encaixar. Mas, você pode ser inteligente e também na sua. O fato é que é tão inteligente e na sua que pode fazer qualquer coisa que quiser. Eu quero ser médica. Médica, que ótimo. Então, é bom você detonar nessa prova, doutora. Obrigada, Sr. Clark. Boa sorte. Até aí, tchau. Aí, porque se os homens catam nós lá, nós foda. E aí é problema, tá sabendo? Tá sacando? O que é? Aí, firmeza, mano. Eu não tava mesmo a punha de te achar, hein? Aí, vamos na lança lá, cara. Aí, se liga que tem a parada lá pra conferir. E já tá chovendo, mano. Entra aí. Aí, você tá na fita ou não tá, hein, cara? Fala, porque senão não vira, velho. O que acha de a gente ir pra escola juntos? Podemos fazer uma revisão rápida das matérias no caminho. Aí, você tá na fita ou vai colar aí com esse palhaço? Vamos aí, caramba. Aí, fui. Vamos aí, doutor. Ótimo. Muito bem. Quando chegar na parte de álgebra... Vai lá, Eduardo. Deus. Bom dia. Não abram seus cadernos de prova até eu dizer que começou. Fiquem de olho na própria prova. Quando escolherem a alternativa, marquem a resposta correspondente com o lápis número 2. Se precisar de um lápis adicional, por favor, levante a mão e ele lhe será fornecido. Bom exame. E em silêncio. E em silêncio. Podem começar. E em silêncio. Será que estão nervosos como nós? Eu não estou nervoso. Magnésio. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Café com leite sem espuma? Oi, entrem. Como foi a prova? Bem, acho que os meninos fizeram bonito. É a sorte sua, porque eu estou histérica. Vou fazer um teste. Meu Deus, que bom. Não, não, isso não é nada bom. O Jason arrumou um emprego e me pediu para ir para Los Angeles com ele. E eu não sei o que fazer. Me diga o que fazer. Bom, eu digo aos meus alunos o que fazer. E, se não me engano, você não está na sexta série. Então, muito obrigado por sua visita. Mas... Até mais. Eu... Não entre antes de soar a campainha. Se liga, está me achando com cara de relógio. Cala a boca, Júlio. Aconteça o que acontecer, não abram o armário. Júlio, não, não, Júlio, não abre isso. Não, Júlio. Não, não faz isso. Não, não pega nada, não, gente. Oi, pessoal. Júlio, eu sabia que você ia abrir. Vocês deram tanto duro nos últimos três meses para passar nesse teste, que sejam quais foram as notas, eu quero dizer que estou orgulhoso de vocês. Tão orgulhoso que eu pedi a seus pais para me deixar levar vocês a um lugar especial, e eles disseram sim. Então, vão pegar seus envelopes e abram eles. Chameika. Raquel. Aqui, aqui. Nossa fantasma da ópera, nós vamos para Brotley. Nós vamos para lá hoje. Então, venham pegar os programas. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor Cláudio. Obrigada, senhor Cláudio. Eu nunca vi um musical. Ai, amor. Obrigada, fantasma. 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 E aí, ele vai levar para um esconderijo secreto e... ele prende ela. E aí, eles acham ele. E aí? Eu não vou contar. Você vai ver. O que é isso? Você estragou a parede? Eu te mandei pintar essa merda na rua. Não, na minha casa. Não, não. Me larga, mano. Tira a mão. Você acha que pode fazer o que quiser? Seu marginalzinho. Julio? Jamaica? Raquel? Como será lá dentro? Vamos lá, vamos entrar que já vai começar. Vem, vamos entrando. Vamos. Vamos entrando. Eu não acho deixado. Vá procurar ele, senhor Cláudio. Muitos dos pais estão aqui. Nós cuidamos dos meninos. Devもの injury. Eu não tenho... Tornado, mano. É isso aí, eu doufeira. E falta que você... Eu estouところ o contrário! Vem. Eu estou filmado. Não sei. Muitos dos pais... Obrigado. É do Teixal. 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 Eu estou aqui. Sai daqui. Sai fora. Não mereço nada. Não mereço. Não mereço. Não. 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 Olha aqui. Eu vi o seu trabalho. É lindo. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem agora. Tudo bem. Tudo bem. Para onde é que eu vou agora, Sr. Clark? Para onde? Eu vou te ajudar. Eu não vou te deixar sozinho. Está bem? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Teixal. Vou te ajudar. Vai ficar com a gente. Obrigado, Sr. Tanner. Não, por isso. Aqui está seguro. Seja bem-vindo, meu querido. Pode levar um tempo, Clark, mas... A gente acha um lugar. Te dou minha palavra. Eu vou te ajudar. Qual é o seu quarto? A gente se fala do meu. Sim, senhor. Com a nota mais alta em ciências... Badria Santana. Obrigada, Sr. Patr. Obrigada, Sr. Patr. Pelo impressionante desempenho obtido em matemática... Júlio Vázquez. Obrigada, Sr. Patr. Pela excepcional expressão artística... Teixal Mitchell. E, por último, com méritos... Jamaica. Desculpe interromper sua festa de fim de ano, Sr. Clark. Mas eu recebi um fax da Secretaria da Educação... informando dos resultados dos exames estaduais. Achei que era importante... entregar as notas pessoalmente. Provavelmente... não são as notas que o senhor esperava. Esta turma... teve o melhor padrão... e as notas mais altas... que qualquer outra turma. é... Vocês foram melhores... até que a classe de novo. Meus parabéns. Meus parabéns. Impressionante. Meus parabéns. Jamaica, o seu prêmio... seria pelo melhor desempenho em línguas... mas eu acho que... infelizmente... eu terei que mudar isso. Porque, olhando as suas notas do exame... eu agora vejo que você atingiu um nível... que nenhum outro aluno do estado inteiro... alcançou. Chamei-me Wallace. Você recebeu as notas máximas... em línguas... e matemática. Obrigada. É isso aí. Obrigada. Sr. Clark... por apoiar a gente... até quando recusamos ajuda... por inspirar a gente a sonhar alto... Pois é. E por bancar o bobo pulando corda... É. O senhor foi eleito... o professor mais mandão dado. Obrigado, obrigado. 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 Valeu aí, senhor Clark. Sônia de Mãe, Sônia de Mãe. Mas, let's get stabbed... as umpresidential learning... we'll start... when George Washington... straight from out-verted. The first president... and commander-in-chief... got the revolutionaries... so so we can be free. John Adams the second... Donald Jampson the third... when we fought for independence... saying... one of the first... of you and the best... we did the seven... we've been doing the six... Os alunos do Sr. Clark... foram aceitos... nas maiores faculdades... e cursos profissionais... de Nova Iorque. Seu livro de regras... de sala de aula... as 55 essenciais... ficou 13 semanas... na lista dos mais vendidos... no New York Times... e foi publicado... em mais de 25 países. Sua escola... Academia de Ron Clark... abrirá em Atlanta... Georgia... no outono de 2006. O Sr. Clark... continua envolvido... com sua família... de filhos do Harlem... levando-os ao redor do mundo... da Costa Rica... até o Japão... e a África do Sul. Versão Brasileira... O U de Vídeo... São Paulo. ... no outono de Вädj... Crie... What do you want? my banho… Queres saltar comigo, sem vacilação? Queres saltar comigo, sem vacilação? Queres saltar comigo, sem vacilação? Queres saltar comigo, sem vacilação?